Como que está a aprovação hoje do... Até porque a imigração hoje está abarrotada. Como que está a imigração hoje em aprovação de vistos? É B2? É B2 hoje, se você olhar no site da imigração, eu acho que ela fala em 58%, se eu não me engano. O que faz com que essas pessoas que publicam aí, que tem 100% de aprovação, 99% de aprovação, ou eles são os grandes mentirosos, ou todo mundo, além deles, com exceção deles, todo mundo está tendo visto negado. Só eles aprovam. Então, isso é uma grande mentira. Mas você vê, sim, que os escritórios mais sérios têm um número alto de aprovação, beirando os 80 e poucos, 85%, 86%. Isso é comum acontecer. A gente vê aí, a cada 200 processos, a gente tem cinco negativas. Então, quer dizer, esse é um número razoavelmente, real, né? E uma coisa que eu também falo sempre para as pessoas, quando a pessoa tem uma negativa, você nunca vai me ver falando ou me gabando de que eu fiz algum processo, que nós fizemos algum processo de reaplicação e que nós conseguimos salvar aquela pessoa. porque a reaplicação, eu acho mais simples do que a aplicação em si. Porque você pega exatamente o ponto onde o processo foi negado e aí você faz uma justificativa em cima daquele ponto específico. Quais são hoje as pessoas de mais interesse hoje, que está tendo mais aprovação rápida, assim? Difícil. Antes, a gente via muita gente dentro da área de saúde que estava tendo muita aprovação legal. Nós tivemos aqui um caso que o processo foi aprovado sem premium processing em 44 dias. É muito difícil isso acontecer. E se vocês virem alguém falando isso na internet, assim, é muito raro isso acontecer. Eu já vi processo dentro do escritório ser aprovado em cinco dias corridos, perdão, cinco dias úteis, com premium processing em cinco dias. E teve um amigo... O premium processing é o expediting? Não, o expedite é uma coisa, o premium processing é outra coisa. mas é um processamento rápido, não é? E quando você... Eu vi um amigo meu, um amigão meu mesmo, ele fez um premium processing que foi aprovado em dois dias. Esse foi o recorde dos recordes que eu já vi acontecer. Acontece isso aqui com vocês também? Direto. Muito. Meu amor de Deus, é o dia inteiro isso aqui. Direto. E hoje em dia, então, na área de saúde não está tão... Não, está igual, está igual. Você, hoje, antigamente você tinha aí um... Até você podia pedir um expedite, como você falava, como você falou, podia pedir um expedite, sem pedir um premium processing, você pediu um expedite por ser da área de saúde. Mas hoje não está como era na época do Covid. Você tem especialização em direito internacional? Tenho especialização em direito internacional, tenho doutorado em direito constitucional, e terminei agora, em dezembro, um outro doutorado em malucografia. Fiz filosofia. Ah, maluco, mas é filosofia. Filosofia, é. Você, além de tudo, está dando aula também? Dou aula na PUC em Minas Gerais e dou aula em Oxford. Dou uma vez por semana em Oxford, duas vezes por semana na PUC em Minas. Onde você arruma tanto tempo para isso tudo? O dia tem 24 horas, eu tento trabalhar 12 por dia, e as outras 8 eu tento ver o que eu faço. Uh-huh. Uh-huh.